Olá pessoal, hoje 20 de novembro de 2023, graças a Deus, a Paz de Santa Maria Antiga para nós, para analisar esse calor desse verão, para nós começarmos, estamos aqui mais um vídeo para o canal Lê de José, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte, compartilhe e deixe aquele like, isso aí, estamos filmando mais esse vídeo aqui para você, agradecendo ao nosso bondoso pai, por essa chuva, que está chegando aqui, que está nos ajudando muito, amenizando esse calor, nada melhor do que, ouvir esse barulho gostoso da chuva, aqui no nosso quintal, até as pontinhas também já estão começando a sentir aqui, alegria, quem não gosta dessa chuvinha aqui, nossa cidade, ela vem em Pernambuco, olha que maravilha, esse belo pé de coqueiro, passarola, hoje por que era aqui dos vizinhos, manga, vamos aqui o nosso pé de uva, mamão, maracujá, o bicho aqui no nosso quintal, vamos ali uns pérrimos, mais um do maracujá, estamos aqui contemplando essa beleza do natural, aquela chuva que nosso bondoso pai está mandando para nós, afinal nós só temos a agradecer, porque é muito gratificante, essa chuva, nesse período tão quente que nós estamos passando, é só nosso bom Deus, nosso Senhor Jesus, para nos presentear com essa bela chuva, juntar um alinho para nós, e amenizar o nosso calor, vamos aqui só contemplando esse belo vídeo, essa perfeição do nosso pai criador, que é a chuva que manda para todo mundo, para bons e maus, para ruins, as pessoas que acreditam e não acreditam, mandam para todos sem distinção, é a chuva da fruta, das frutas, como a gente costuma chamar aqui em Alagoinha Pernambuco, as chuvas, as frutas que são frutas de época, a gente costuma dizer que é a cerola, a ceriguela, a manga, o caju, tem várias outras frutas aí que é nessa época, e com essa chuva, elas vem a desenvolver muito mais, aqui vejam só como está aquele pé de manga ali, como está bonito, essa cerola aqui, a ceriguela não tem aqui, mas ela desenvolve bastante com essa chuva, né? Esperamos que venha muito mais, para que a gente possa resfriar mais esse calor, e contemplar essa beleza da natureza. É isso aí, vamos ficando por aqui, mais um vídeo do canal Lidio José, essa beleza aqui, né? Essa chuvinha aqui que Deus está mandando para nós, para que a gente possa só contemplar esse período tão gostoso, né? que é o período das chuvas. Oi! Se você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, deixa aquele like, se inscreva no canal Lidio José. Vamos ficando todos por aqui, obrigado a todos os inscritos, a quase 600 inscritos no nosso canal. Esperamos bater os mil inscritos em breve, se Deus quiser. É isso aí. Fiquem todos com Deus, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.